Bom, e o mês de junho é considerado o junho vermelho justamente por conta do incentivo à doação de sangue. Amanhã é o dia mundial do doador de sangue. E o Brasil, maior exportador de carnes do mundo, mas aqui no país o consumo do produto tem registrado quedas todo ano. Enquanto isso, cresce o número de pessoas que são adeptas de dietas que privilegiam alimentos vegetais. O consumo de carne no Brasil caiu quase 20% nos últimos três anos. De acordo com os últimos dados de uma empresa de consultoria, atualmente o consumo médio de carne por habitantes é de 36 quilos por ano. Enquanto isso, cresce o número de pessoas adeptas a dietas restritas ao uso de alimentos de origem animal. Entre os quatro grupos principais de vegetarianos estão os ovo-lacto-vegetarianos, que não consomem nenhum tipo de carne, mas bebem leite e comem ovos. Os lacto-vegetarianos, que não comem carne nem ovos, mas fazem uso do leite. Tem também os vegetarianos estritos, que não consomem nenhum tipo de carne, laticínios ou ovos. Já os veganos não consomem nada de origem animal ou proveniente de algum tipo de exploração. Mais do que uma dieta restrita, esse grupo também não usa roupas de couro ou lã, não come mel, nem se envolve em atividades ou espetáculos promovidos com a participação de animais. Com o objetivo de manter a saúde em dia ou excluir todo tipo de exploração animal a partir de uma filosofia de vida, quem deixou de consumir alguns alimentos antes atrativos garante que a decisão vale a pena. Manassés Queiroz é vegetariano estrito desde a juventude e revela que a alimentação livre de derivados animais pode ser capaz de proporcionar mais disposição e vitalidade. Tive um ganho espetacular de saúde, de energia. Para você ter uma ideia, eu emagreci 17 quilos, eu estava bem fora do meu peso. Então, assim, a minha disposição, a minha alegria, a minha energia mental, a minha concentração, a clareza das minhas ideias, a minha memória, tudo mudou. Atenta a esse mercado, a indústria passou a investir na fabricação de produtos 100% vegetais, a fim de oferecer alternativas para quem segue a risca as dietas restritivas. Uma feira de produtos naturais de São Paulo reuniu centenas dessas empresas para a divulgação das novidades. Entre os produtos, encontramos o leite de amêndoas, o queijo vegano, mel que não é de abelha e até chocolate. O produtor de leite de amêndoas explica que, além de substituir o leite de vaca, a opção proporciona mais benefícios para a saúde. A amêndoa é um produto que é alcalinizante, vai ajudar a alcalinizar o sangue. Então, muitos médicos, muitos nutricionistas aconselham seus pacientes a usarem o nosso leite de amêndoas, porque ele vai ajudar a tornar o sangue da pessoa menos ácido e também ajuda a imunizar, a aumentar a imunidade contra doenças das pessoas. Outra alternativa curiosa é o mel desenvolvido a partir do arroz. O empresário Tiago Sintra, que é vegano, criou o produto partindo da própria necessidade de consumo. Nosso mel é feito de arroz, e o arroz é uma fonte de proteína vegetal, ele tem um grupo de aminoácidos interessantes. Então, o nosso mel traz isso, ele traz o mesmo valor adicional de um arroz. E ele tem um valor calórico interessante, assim como o mel tradicional, ele é um repositor calórico interessante para quem malha, etc. Quem provou da novidade garante que é bom. E aí, o que você achou? Uma delícia, adorei. Melhor do que o mel normal, natural. Esse mel vegano, muito bom. Bem mais suave. A nutricionista Tamires Mesquita afirma que esses produtos podem ser opções para complementar o cardápio, mas que é preciso consumir alimentos que atendam as necessidades nutricionais do organismo. A gente não pode deixar de considerar, por ser uma alimentação restritiva, porque exclui muitos alimentos, isso vai levar a uma carência automaticamente de vitaminas e minerais. É claro que essa carência, hoje em dia a gente consegue corrigir com um plano alimentar adequado, elaborado, e aí o nutricionista entra nesse sentido para que a gente busque o aporte de todas as vitaminas e minerais. Além disso, Tamires alerta sobre a necessidade de fazer um acompanhamento médico para garantir que a saúde esteja em dia. É importante destacar que a pessoa que opte por essa conduta, esse estilo de vida, num primeiro momento, tem um acompanhamento médico, nutricional, passe por uma avaliação, verifique os exames de sangue, né? É importante destacar se esse indivíduo tem ou não já alguma deficiência que precise ser corrigida.